Uma folha da árvore Cairá cheio seu querer Deus está no controle de tudo Ele cuidar de você Mil cairão ao seu lado Dez mil a sua direita Mas tu não serás atingido Porque Deus é contigo Nenhum mal se pegará a sua tenda Deus mesmo quem falou Ele guarda a sua entrada e a sua saída Por onde for Se subirem seus céus Se deferes ao mar Por onde quer que vá Deus estarás contigo Vamos por e com nós Amém com Deus Não tenhas medo Deus estarás contigo E agora pra cantar comigo Meu amigo cantor André Klebson Deixa comigo Anderson Alves Que prazer meu irmão Em um mal chegará a sua tenda Deus mesmo quem falou Ele guarda a sua entrada E a sua saída Por onde for Se subires ao céu Se desceres ao mar Por onde quer que vá Deus estará contigo Como foi com Moisés Também com Josué Não tenhas medo Deus estará contigo Se subires ao céu Se desceres ao mar Por onde quer que vá Deus estará contigo Como foi com Moisés Também com Josué Não tenhas medo Deus estará contigo Não tenhas medo Deus estará contigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus